Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Fiat Palio Weekend, finalmente tem novidade na sua praia. Finalmente tem novidade na sua praia. Palio Weekend. Palio Weekend. Valeu a pena esperar para se apaixonar de novo. Vai dar-lhe o emoção. Você não está em sua concessionária Fiat. Oferecimento Havaianas. As legítimas, todo mundo usa. All Day, chegou o seu dia de ser mais feliz. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Eletrolux, líder mundial em eletrodomésticos. E Antártica, neste grande prêmio, abram a paixão nacional. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Guaraná Antártica, a fórmula do sabor. Por ano, os nossos refrigeradores fazem tanto gelo quanto no meio continente da Antártica. As lavadoras da Eletrolux lavam o equivalente a um rio Amazonas. Os nossos fogões esquentam o mesmo que um deserto do Saara. As nossas secadoras fecam uma catarata do Miaga. Por isso, a Eletrolux é líder mundial em eletrodomésticos. Das oito da manhã às seis da tarde, a paixão do Brasil é o trabalho. Mas depois disto, a paixão do Brasil é a Antártica. Este é o Conde Chiquinho Scarpa, um dos homens mais bem acompanhados do país. Chiquinho, o Brasil inteiro gostaria de saber, qual é o segredo desse seu sucesso com as mulheres? Bom, é fácil. O segredo do meu sucesso com as mulheres está logo aqui. Espera aí. O senhor não quer que a gente acredite que o seu sucesso todo é por causa das Havaianas. Havaianas? Eu adoro Havaianas. Mas estou falando do meu Iaço. Havaianas. Todo mundo usa. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. And you do watch. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, não precisava, filhão. Oi. Precisava, pai. Oi, amor. All Day. Chegou o seu dia de ser mais feliz. O seu dia de ser mais feliz. Oh, altri.